Salve galera, tranquilidade, aqui quem fala é o Inê, e bom mano, hoje vocês vão assistir junto comigo algo bem legal A gente vai ver aqui todos os níveis de força do Goku, todos os power level do Goku, todos os poderes do Goku Todas as transformações do Goku, pra gente ver delas qual a mais forte Aí você vai digitar, não Inê, eu sei que eu achei o superior, eu sei, eu sei Mas assim, a nossa ideia galera, é saber o nível de força delas, tá ligado? Tipo se uma é tão longe da outra, porque geralmente tem transformação em Dragon Ball que a gente nem faz a menor ideia Que o poder tipo aumenta 20, não, brincadeira, não é 20, mas eu volto te falar, tipo, o poder é 10, ele vai pra 13 É tipo isso, tá ligado? 12, sei lá, é algo que tipo, a gente olha e fala, meu Deus, isso é muito louco, mas na real, tipo, isso é muito fraco Então, vamos lá ver logo nesse vídeo aqui, se isso é mesmo verdade, ou se é só coisa da nossa cabeça Vamos ver todos os níveis de força do Goku, hoje a gente vai saber toda a força do Goku, mano Eu também tô acionado pra fazer isso do Goku Black, o que vocês acham? Todas as forças do Goku Black, tipo, todas as transformações dele, seria muito da hora Porque, eu não sei se vocês estão ligados, mas eu sou muito fã do Goku Black Inclusive, eu tenho um Goku Black desse aqui, que a minha namorada me deu Então, eu acho que pelo presente, vocês vão perceber que eu sou muito fã mesmo O cara ganha um boneco da namorada é porque ele realmente tem que ser muito fã Então, vamos lá pro vídeo Vamos lá, então Ah, começa com o Goku desde pequenininho Goku, início do Dragon Ball E o Goku, caraca, da 21ª saga Budokai Caraca, mano, eu acho que assim, eu já, se eu não me engano, eu acho que eu já acompanhei isso Mas eu não lembro nem um pouco dessa saga Eu lembro do Dragon Ball clássico, tá ligado? Dos Mecha Não, nem os Mecha Nossa, eu esqueci o nome de tudo Mas tem um monte de cara lá Tem, se eu não me engano, tem um tal paiô, alguma coisa assim Caraca, olha, na saga do Rei Piccolo Oh, a saga do Rei Piccolo é da hora Piccolo Jr Caraca Oh, o nível de First Goku era mó pequenininho, né? Só pra pensar, cara Depois foi ficando absurdo O nível de Dragon Ball era muito pequeno Tipo, pô, 400, cara 400 na saga Adits Tá ligado? É, aí tipo, na saga Sayajin Que eu acho que o Goku foi ficando absurdamente forte Porque foi por causa do Kaioken, tá ligado? O Kaioken foi o primeiro bagulho absurdamente forte E ele na forma base já era 8 mil, né? Verdade, porque os caras falavam que o poder dele era mais de 8 mil É um meme Saga Namek Bom, Saga Namek ele tá com 12k Não, caraca Saga Namek ele tá com 90k Saga Namek, se eu for parar pra ver A força dele na base A força dele do Kaioken na saga anterior, cara O poder do Goku ia ficando tão absurdo Depois que fica assim Olha lá O Goku vs o Frieza no Kaioken vezes 20 Caraca Nessa época o poder dele chegava a 60 milhões Nossa Pô, por isso que eu falo, mano O Goku é um dos protagonistas mais fortes de anime, cara Não tem como, mano Ele é muito poderoso Tipo, os níveis de força dele é um absurdo Tem o Goku e o Saitama, tá ligado? Aí o Saitama mata no soco só E o Goku tem um bagulho que não toma um soco É, bizarro Saga Frieza, Goku Super Saiyajin Androide Goku Super Saiyajin Mano, eu até esqueci qual era o nível do poder dele na base Antes era 8 mil, né? Agora, tipo Tá em nível astronômico, velho Olha Oh, verdade O Super Saiyajin Grad 4 O Grad... Eu nunca entendi por que o Grad 3 fica fortão E o Grad 4 fica magrelo, tá ligado? O Grad 4 é um antes do Super Saiyajin 2 Pra quem não sabe, galera O Grad 4 Super Saiyajin 2 na saga Babidi E Super Saiyajin 3 na saga da fusão, né? Que é a do... Do Buu Caraca, 40 milhões, mano 40 milhões, velho Caraca Quatro... É Batalha of God Esse aí é o Goku God E o Goku... Normal No... Caraca O... Mano Eu não sei mais quanto número tem, cara Caraca, eu tô indo... Mano, eu tô de cara, velho Porque, tipo, eu sabia que no início o Goku não... Tipo... Ele não era tão poderoso Mudava pouca coisa Depois você vem vendo, mano Os níveis ficam astronômicos, cara Tipo, é um número que você não sabe contar, velho Olha a saga Zamasso Quanto o cara já tá... Deve tá, sei lá Com 12 trilhões de poder, velho É muito poder, mano É muita coisa Tá, Goku na saga da torneia do poder Na base Na base agora ele tá com 150 milhões, galera Bilhões, quer dizer Eu acho Não, é mais ainda Tá Na base ele tá, acho que é com 700 bilhões, é isso? Ou 700 milhões de poder Cara, mano É muito absurdo, cara Goku Super Saiyan God Ah, Goku Super Saiyan 3 Ele colocou até essa transformação, cara Qual será o nível de força do Super Saiyan 3, mano? Será que ele chega... Nossa, não chega nem um pouco nos pés do God Caraca E sem contar, tipo Foi do Super Saiyan 3 pro God, né? Porque o Super Saiyan 4 é do GT Caraca, não chega nem uns pés do God Bom, o God reúne o poder de todo mundo, né? É a maior função É o maior bagulho difícil de fazer Goku Super Saiyan Gol caro 520 E Goku Blue normal Caraca E pensar que o nosso Gokuzinho antes tinha 500 de dano Ah, agora chegou outro instinto Ah, esse aí é o... O I De... Se eu não me engano ele é só a defesa, né? Tipo, ele é mais defesa E o completo do outro lado Meu Deus do céu Oh, tem tanto zero que não dá pra ver, cara Eu não consigo ver quantos zeros tem Duvido de vocês acertarem quantos zeros tem Mano, é sério Eu literalmente duvido Eu duvido Vocês conseguirem saber qual o nível de força do Goku no instinto superior De tanto zero que tem Vocês viram Eu duvido que vocês acertarem, mano É muito difícil, cara Tem muito zero Eu não sei quantos tem Eu me perdi Passou de milhão Foi pra milhão e trilhão Depois disso Depois disso Já me perdi Acabou Perdi É isso Foi Porque, mano Caraca Vocês tem noção disso? O Goku em Dragon Ball Ele iniciou com tipo 50 A palavra é 10 de nível de força quando ele é uma criança É a mesma coisa que o Naruto A mesma coisa Depois disso o cara foi atingindo níveis astronômicos Tipo 10 milhões de poder pro Goku é nada Porque isso é o dedo mindinho dele 10 milhões em, sei lá Em Naruto O cara ele é o novo Momoshi Ele é o novo deus Otsutsuki Mandar a real Nem Momoshi que ele é Ele é o cara que domina o universo Tá ligado? Bom E o dedinho do Goku seria o que domina o universo Eu diria Enfim Se tiver gostado Deixa aquele gostezão pra mais Comentar o vídeo dos comentários Cara, nível de força do Goku é absurdo É absurdo como isso subiu rápido, cara Fica até surreal pro anime Você prova a pensar que é tudo isso Mas Fazer o que, né? Enfim Se tiver gostado Deixa aquele gostezão pra mais Comentar o vídeo dos comentários Fechou? Até o próximo vídeo do canal Falou, tchau E fui